Um foragido da justiça foi preso em Paraíso do Tocantins após avistar a polícia na rua e tentar fugir de moto. Ele foi baleado após supostamente trocar tiros com a PM e ainda invadiu uma escola antes de ser capturado. O caso foi registrado no fim da tarde da última quarta-feira. A polícia militar informou que estava fazendo patrulhamento pela avenida 23 de outubro quando avistou um homem de moto saindo do estacionamento de um supermercado. Ele ficou nervoso ao avistar a viatura, acelerou e começou a fugir. A polícia disse que iniciou a perseguição até que o suspeito abandonou a moto e atirou contra os militares. Conforme o relatório da PM, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido no pé. Mesmo ferido, ele continuou a fuga e pulou o muro da escola Adélia Aguiar, colocando em risco os alunos e profissionais. Os militares continuaram as buscas e conseguiram achar o suspeito dentro de uma construção perto da escola, onde foi capturado e confirmado o mandado de prisão contra ele. A PM afirmou que a arma que teria sido usada pelo indivíduo foi descartada na fuga e não foi localizada. Ele foi levado para o Hospital Regional de Paraíso e depois para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda conforme a polícia, o suspeito tem uma extensa ficha criminal pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas.